E a Geise Rocha está mandando um abraço especial a todos os estudantes da PUC das Ciências de Aeronáutica. A Geise vai mandar um abraço a todos os estudantes da PUC das Ciências de Aeronáutica. A Geise Rocha está mandando um abraço especial a todos os estudantes da PUC das Ciências de Aeronáutica.